Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se rende Tua cama me prende, tua cama me prende Diz aí se vai ficar assim, por que não dá pra mim? Admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa E admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se rende Tua cama me prende, tua cama me prende Diz aí se vai ficar assim, por que não dá pra mim? Admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa E admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua Não me usa, me usa, me usa E admite que tu não tem porra nenhuma, soube de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Tamo junto meu irmão, grande santos Olha o telho Araújo O suígui que comate, o suígui do teá D.P. Music Da Vichico Da Vichico